Uuuh, uuh, uuuh... Desejo a você um país melhor Com mais segurança e emprego pra nós Não sei quem vai votar, Haddad ou Bolsonaro Mas só não vale brigar, feito um louco e um otário Democracia e paz, nas brincadeiras não vão se ofender Não leve pro pessoal, pra depois da eleição não ficar mal O amigo é a razão da nossa felicidade Não vai estragar por eleição as suas amizades Não importa quem ganhar, somos do mesmo lado Não vamos perder nossos amigos